Música E o teleférico de hoje continua o passeio pelo litoral norte do estado. Nós estamos na cidade de Barra Velha, uma cidade que possui 53 anos de existência. Ela pertencia a Araquaria antigamente. Possui sete belas praias e alguns atrativos que contam um pouquinho da história da cultura local. E a gente vai te mostrar tudo isso hoje, além de te ensinar a preparar um prato ainda com truta delicioso. Não sai daí que tá só começando! Música Barra Velha fica a cerca de 50 quilômetros de Joinville. Possui cerca de 25 mil habitantes e é conhecida pela beleza natural e povo acolhedor. Música Nosso passeio começa pela Boca da Barra. Música Aqui é a Boca da Barra. É um dos principais pontos turísticos de Barra Velha, que fica a mais ou menos 6 quilômetros do centro da cidade. É possível observar aqui uma formação geográfica. O encontro das águas da Lagoa com o rio Itapocu e o mar. Tem aqui uma obra que ainda está inacabada, que foi pra fixar a foz deste rio, pra facilitar a navegação e diminuir as inundações em algumas cidades do interior do estado por onde o rio passa. E este rio é inclusive muito citado por alguns historiadores, porque foi por aqui que alguns colonizadores começaram a desbravar e a conquistar territórios que hoje são caparinenses. Música Próximo à Boca da Barra fica a Ponte Pêncio, uma obra que oferece um visual belíssimo da Lagoa de Barra Velha. É nesta área também onde fica o Parque Natural Municipal Caminho do Peabiru, que conta com quase 300 espécies de animais catalogadas. A Lagoa também forma um cartão postal bem no centro da cidade. A alçada de baleia, exposta em praça pública, remonta um pouco da cultura local. Música Não sai daí que daqui a pouco a gente volta pra te contar sobre uma festa típica da cidade que ocorre há aproximadamente dois séculos na região. É já já! Música No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro. Tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado nick de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos. Além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura, prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Música 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 Música